Já já que você tá à vontade, quer fuder bem gostosinho Essa é a sintonia, você tá com meu saco Na xota, na xota, na xota, na xota ela vai, na xota ela vai peru Na xota ela vai, na xota ela vai peru Mulher, tu fica à vontade pra recanhar e relaxar Buva, 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 bu Você tá à vontade, quer fuder bem gostosinho Vá pu, vá pu, vá pu, vá pu, vá pu, vá pu, vá Vá pu, vá pu, vá pu, vá pu, vá pu, vá pu, vá Essa é a sintonia Vá pu, 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 Essa é a sintonia da buceta no meu saco Esse é o Mano Vitor Lima É o terror do Youtube E, 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 noise!